Álvaro Cedes, o Moral de Santinês, Bahia Já tá pronto em cima da cela, eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou correr na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô focado O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha siné, a força da natureza Mulher bonita é fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha siné, a força da natureza Eu tenho a siné com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou correr na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô focado O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar Eu vou, eu vou correr na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô focado O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar O pessoal e a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Rua vazia, solidão tão frio E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois de me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É lo que dá, o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Grava aí, Jordi! O vaqueiro vindo, o vaqueiro de verdade E não dá caranguejo, esporte, veste, Brasil Vale mais, promotora! O rapaz e a solidão tão fria E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois de me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É lo que dá, o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim O nome dela é Leandro Mas Pães Jota Gerson, Amado Rale E Lourdes, C3 Jackson, namorada nova Fabio, UFC, Bada Praia Tony Soni, Feige Olha o golpe prostituto com Raqueiro Milana Celta Nutella Depósito de bebida, bebe mais Tamo junto É sucesso internacional, Jordi Sucesso mesmo, cachorro Solo, baile, vivi, majone Solo, baile, vivi, heróis Solo, baile, vivi, heróis Tchau 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 Um pedaço desse amor pra todo lado Não tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva anda lado a lado Porta e retrato, situado todos quebrados É o que tá tendo Um pedaço desse amor pra todo lado Não tá doendo, não tá sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Em nome da Rplay Disco, Raqueiro Riana Em nome da Caranejo Em nome da Vale Mais Promotora Fugiu no Carroco Caminhão Negosinho Caminhão Paz e Filho Paredão Lá de Vídeo Siga no Instagram Álvaro Zedes 49 Olha aí como é que ficou Meu poeta Rafinha Sucesso é só quando eles é filhos Na pegada do Riana Olha aí como é que fica Já são quatro horas da manhã E eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher E isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vário com o mesmo semplante Então quem souber que alguém me ajude aí Vamos nos unir E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Já são quatro horas da manhã E eu aqui E eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com o mesmo semplante Então quem souber que alguém me ajude aí Vamos nos unir E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca lhe comprou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Clavão Seixos Alex Frações, Moçorão, Batsum Bruno Macedo, ícone de frações Em nome da Perfone Brasil Patrocitador do Raqueiro Em nome da Caranguejo Meu amigo Eugênio Esporte Beste Brasil Eu já te falei que ela não é pra você Toma cuidado tu vai se arrepender Toma cuidado tu vai se arrepender Mas vou te falar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho E cuidado com a Tati E ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te enxifrando Tá te roubando Só você não sabe abre seu olho E ela tá E o que? Tá te iludindo Tá te enganando Tá te enxifrando Tá te roubando Só você não sabe abre seu olho E o malandro Eu já te falei que ela não é pra você Toma cuidado tu vai se arrepender Toma cuidado tu vai se arrepender Mas vou te falar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati E ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te enxifrando Tá te roubando Só você não sabe abre seu olho O malandro E ela tá Tá te iludindo Tá te enganando Tá te enxifrando Tá te roubando Só você não sabe abre seu olho O malandro Carreta, RR Olha o caminhão com a cara Corriana O raquete de verdade Sonho Corbão Alô, meu amigo Sassaveiros Tamo junto Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Também sei Que nada acontece Sem Tua vontade Eu quei! Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar em Ti Tu és meu Senhor E todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Jesus E todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Oh Senhor Eu sei E sempre estás comigo E sempre estás comigo Também sei Que nada acontece Sem Tua vontade Mas preciso aprender Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender Descansar em Ti A descansar em Ti Daqueles que te amam Senhor Oh Senhor E todas as coisas Siga no Instagram Álvaro CDs 49 Se o final é normal Pra que correr Se morrer é ruim Mas é comum Se o caixão vai levar De um em um E o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante Pra comer Pra viver Pra vestir E pra caçar Mesmo sendo um pouquinho Se não faltar Eu só quero esse tanto Todo dia Pra que tanta ganância E correria Se ninguém veio aqui Para ficar Todo homem podendo tem que ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de vestimento Que um dia ele pode adoecer Necessita também de algum lazer Para o corpo cansado Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em enricar Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância E correria Se ninguém veio aqui Para ficar Pra que tanta ganância Por poder Exibir a fortuna adquirida Se o que a gente ganhar Durante a vida É preciso deixar Quando morrer E na cova não tem como caber E no caixão não tem Sem como levar Lá do céu Não tem banco Pra guardar O que o morto Juntou Quando vivia Pra que tanta ganância E correria Se ninguém Viu aqui Para ficar Sei que a vida Da gente se encerra E a gente esquece com certeza É por isso pensando na riqueza Que muitos loucos estão fazendo guerra O pior que a briga é pela terra Pra depois nela mesmo se enterrar Toda essa riqueza Toda essa riqueza vai ficar Só o corpo que vai pra terra fria Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui Para ficar Pra que tanta ganância e ambição Se a vida da gente é passageira Tudo finda num monte de poeira Na mortalha, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela pra queimar O destino é partir de mão vazia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui Se ninguém veio aqui para ficar A ganância e feliz desenfreada Deixa o mundo sem paz e sem sossego Pois tem gente com mais de um emprego E muita gente morrendo sem ter nada Mas a vida da gente é emprestada Qualquer dia seu dono vem buscar Qualquer vida que a morte carregar Ninguém pode tirar a segunda via Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Alvaro Cedês Alvaro Cedês Vaqueiro vira na atualização do Jardim Grava aí Rt7 Cedês Legal Cedês Vai Black Cedês Oi, tem festa de gado Para e dar uma roça mulher Para dançar com o lado Oi, tem festa de gado Hoje tem molho no chão Vaqueiro montando o pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o fizer parra do meu caminhão No traje de raqueiro Bota a gala no selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gata bebem Desce até o chão E vira um lito Dançando um forrozinho Batendo porta Sobe o poeirão Vaqueira da boa Vai Hoje tem festa de gado Para e dar uma roça Mulho é pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem molho no chão Vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Para e dar uma roça Mulho é pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem molho no chão Vaqueiro botando o pegado Grava um monte de cedês Grava um vaqueiro de verdade E no PJG som O caminhão tenebroso Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o piso É parra do meu caminhão No traje de raqueiro Bota a gala no selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gata bebem Desce até o chão E vira um lito Dançando um forrozinho Batendo porta Sobe o poeirão Vaqueira da boa Vai Hoje tem festa de gado Baredão na roça Mulho é pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem molho no chão Vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Baredão na roça Mulho é pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem molho no chão Vaqueiro botando o pegado Salta, rapariga! Parece que o vento, leva a notícia de você pra mim Parece que o vento, traz a notícia de você pra mim Parece que as lourdes se tornam mais frias longe de você Já tem nada, da saudade vem Chega e mostra, quando a gente gosta, ainda não tem Perdi as contas, das vezes que a gente voltou Vem cada encontro se amando mais, mas na verdade é que o amor Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que briga que a gente se separa, mas nunca se deixa? Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que briga que a gente se separa, mas nunca se deixa? Parece que o vento, leva a notícia de você pra mim Parece que o vento, traz a notícia de você pra mim Parece que as lourdes se tornam mais frias longe de você Já tem nada, da saudade vem Chega e mostra, quando a gente gosta, ainda não tem Perdi as contas, das vezes que a gente voltou Vem cada encontro se amando mais Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que briga que a gente se separa, mas nunca se deixa? Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que briga, pra que briga que a gente se separa, mas nunca se deixa? Pra que briga que a gente se separa, mas nunca se deixa? Siga no Instagram, Alvaro CDs 49 Ela jogou meu celular na parede Quebrou meu carro, a minha roupa queimou Pegou no meu iPhone, eu com meu esqueminha Um bicho no motel, a gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar Ser o homem perfeito do trabalho pra casa Agora eu já vi que não dá Que pena meu amor, a carne é fraca Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu sou o pré-sozinho, eu sou o pré-sozinho Fazendo um vídeo chamada com um milhão de contatinho Eu sou o pré-sozinho, eu sou o pré-sozinho Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu sou o pré-sozinho, eu sou o pré-sozinho Fazendo um vídeo chamada com um milhão de contatinho Eu sofro é sozinho, eu sofro é sozinho Ela jogou meu celular na parede Quebrou o meu carro, a minha roupa queimou Pegou no meu iPhone e eu com meu esqueminha Um beijo no motel agindo fazendo a boa Eu juro que eu tentei mudar, ser um homem perfeito Trabalho pra casa, agora eu já vi que não dá Que pena meu amor, a carne é fraca Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu sofro é sozinho, eu sofro é sozinho Fazendo um rindo chamada com um milhão de contatinhos Eu sofro é sozinho, eu sofro é tu Saí sem hora pra voltar, vida boa é assim Eu sofro é sozinho, eu sofro é sozinho Fazendo um rindo chamada com um milhão de contatinhos Eu sofro é sozinho, eu sofro é sozinho Manda! Som de CD Grava, Jordi! Uma coisa das gravações E não dá caranguejo O Sportback Brasil Gêmeos da Mombasa Paco, vem e gol Agilite Telecom Internet do Vaqueiro Liana Parelinha do Papai Fregou Vitor Record Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer Se a vida ficar difícil, trate de ficar mais forte Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui E desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha Não podia pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia A criança ia pra casa Todos tinham tudo pra brincar E eu sentia inveja Pois não tinha um carrinho Uma sandália Eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminuiu Hoje fico feliz em ver meus amigos Doutor Vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém da vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas E ainda tá no meu sertão Ele trabalha duro no sorquete o dia inteiro E no final do mês me falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminuiu Eu aprendi a ganhar perdendo Subi, descendo E nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Não teve lamento Nunca me diminuiu Alô, Marquinhos Em nome da cara guerreiro O esporte mete o Brasil Já vale mais pro motora É o vaqueiro rio da dona do sul Alva no CD Sul, moral de Santinês, Bahia Pra rua solidão O bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Pra rua solidão O bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Júlio Oceana Olha o sucesso do vaqueiro Riana É mais uma na fábrica do sucesso É mais um histórico do Brasil Tem que respeitar o vaqueiro Tem que um dia você vai De arrepender do que fez comigo E vai querer roubar Nossas vidas Um início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou Num beco sem saída Da vida não tem um botão de retorno E você comprou Uma passagem apenas de ida Pra rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Pra rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Olha o violão Marquinhos muito bom Do sertão para o mundo Porque ela chegou Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer roubar Nossas vidas O início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou Num beco sem saída Da vida não tem um botão de retorno E você comprou Uma passagem apenas de ida Pra rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Pra rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acabe em decadência Alçado do paredão Golfo e vingarista Olha o gol furioso Gol do Maracujá Parental da luz E o caminhão que o Viana respeita Caminhão, homem de ferro Falou, meu amigo, Leandro Max Prans Cadê, turma? E o caminhão, pôs pessoas Agora, meu irmão Falou, meu lote, Zé Laqueiro Tamo junto E o nome do esporte Veste Brasil Falou, meu amigo, Caúcho E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivente E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Legal ceneço Legal ceneço Rei da exclusividade Esporte Brasil E a minha carreira Nossa rica Falando de gaúcho Dos baixos Dos baixos da mídia Pra chegar Que é rapidinho Alvaro ceneço Alvaro cede Vai me ligue Vai me ligue Me pergunta Onde eu tô Vai insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber Onde eu tô Quer saber Onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Tô a ferida Que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não sabia Alô meu amigo Leandro Mais fães Milão da cachaça E caranguejo No Esporte Bete Brasil Taça veículo Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mas sabe tanto que jurei Agora que te superei Vai me ligue Me pergunta Onde eu tô Vai insiste Em me chamar de amor Você não desiste Quer saber Onde eu tô Quer saber Onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou a ferida Que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor Na sua vida Você era feliz E não sabia A pia Olha o caminhão de ferro Carreta do bote Carreta do bote Carreta do bote Muito bem Muito bem Não tá mais Sofrendo Por ninguém Sim Sim Grande amor O mar do paredão Tamo junto Vamos Vamos Jôs Não tá mais Sem 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 Um grande amor Onde Eu Resolvi Viver Com Certeza Não vai Ser Você Viver Olha o paredão Mal de vídeo Tocando Vagreão de forró Alô 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 Coração, fico cansado de sofrer E já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor onde eu resolver viver Com certeza não vai ser você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor onde eu resolver viver Com certeza não vai ser você J.A.G.Soma do Rale Alô, Mendo Quixada, cadê tu, Mendo Quixada? E aí, Japa Produções Lendo mais pães Louve e sedentos Olha o Foz do Negozinho Tamo junto Varedão do Maninho Varedão dos Manos Lendo mais pães Mendo mais pães Ballou e domin만 Lendo mais pães Cortando Tchau, tchau. Tchau, tchau.